A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E me recordando um pouco do tema, conversando com a minha esposa, ela falou, mas já tem tanto mal no mundo, por que você não oferece algo bom? Por exemplo, as pessoas que buscam pela sua própria melhoria. E eu pensei, falei, olha, é interessante porque no Segunda Montanha nós temos, ali, a CIDADE NO BRASIL Então por que não falarmos das pessoas que buscam purificar o seu coração? E buscando na literatura espírita, encontramos no livro Sublimação de Ivon Pereira Uma introdução grafada pelo espírito de Leão Tostói Leão Tostói deixou muitas obras para a humanidade Entre elas, uma obra muito famosa chamada Ana Karenina Ana Karenina, ao fim do livro, numa atitude heróica e por amor, suicida-se Não existe suicídio por amor Existe desistência, egoísmo, covardia, tudo menos amor Porque se amasse, continuaria a vida E o resultado imediato dessa obra foi que muitas mulheres, jovens, começaram a tirar a própria vida E Leão Tostói vem dizer, através de Ivon Pereira, que a cada vida que era tirada, e ainda o é Que foi tido como exemplo a sua obra, a sua consciência de culpa pesava um pouco mais Então ele pediu a Deus, que desse uma chance a ele, para que ele pudesse começar a reparar um pouco esse erro E nós vemos, neste livro, os seus primeiros passos de redenção A primeira história, intitulada Obsessão, que é a história que nós narramos agora É uma história que se passa na região de Skolensky, na Rússia Para que isso fosse possível A própria Ivon Inar, que ele necessitava de um médium Que tivesse, que houvesse tido uma reencarnação na Rússia E ele não o encontrava Foi então que Vônia começou a ter alguns sonhos, algumas visões de um desdobramento Da primavera da Rússia E então Charles disse a ela, que ela havia tido uma reencarnação na Rússia E apresentou Leão Tostói E ele então começou a fazer alguns ensaios A região de Smolensky, que eu fui pesquisar E é uma região muito próxima da onde se passa a história do livro Guerra e Paz Escrita pelo então encarnado Leão Tostói Aprendemos com o Espiritismo que nada é por acaso Então ele escreveu o álbum de uma região que ele conhecia muito bem A história gira em torno de duas amigas Uma menina e uma mulher um pouco mais velha A menina Katienka estava prestes a se casar Era comum na época os homens saírem para caçar E apresentar então a caça no banquete no dia do casamento Ocorreu uma fatalidade Que o noivo de Katienka Foi alvejado por uma bala na barriga E acabou desencarnando A menina desesperou-se de tal maneira Imaginem um dia antes do casamento Foi feito então o sepultamento A menina entrou em choque por mais de uma semana E iremos encontrá-la Agora, no momento da história Cabeça baixa Triste Presa num manicômio Num mozocô Ela então pediu que uma enfermeira lhe desse papel e um lápis Para que pudesse escrever a um amigo E o que narraremos agora Ao sabor das nossas próprias emoções É o teor desta carta Que ela diz Minha querida amiga Eva Tu sabes do meu sofrimento E cerca de dez dias após O sepultamento Do meu amado Eu comecei A ouvir gritos de desespero Era a voz dele Ele me chamava Me enterraram vivo Pelo amor de Deus Venha retirar-me daqui Eu estou vivo Então a menina catienca Saiu no meio da madrugada Sem ter tempo até mesmo De colocar o sobretudo No frio da pússia E foi a caminho Do cemitério Lá chegando No local da cova Ela ajoelhou-se E com as mãos nuas Começou a cavar na terra Para abrir o buraco E tirar o seu mundo Que estava vivo de lá E então O coveiro viu o barulho Agarrou-me E levou de volta a minha casa Era um choque inicial A minha família entendeu Que eu necessitava de medicamentos E me colocaram para o mundo Mas ele gritava Todas as noites Eu estou vivo Venha me tirar daqui E uma noite De dor insuportável Eu peguei uma pá Uma picareta E fui em direção Ao cemitério Encontrei-o Enterrado da cintura Para baixo Pois que da cintura Para cima Ele estava Deitado no chão Como o buraco da bala E o sangue escorreu Eu então comecei A cravar No sol A picareta A pá E veio a polícia Vieram os médicos E eu fui internado Eu dormia No melhor quarto Da mansão De papai e de mamãe Tinha Tinha as melhores Cobertas As melhores roupas E todas as manhãs Eu era acordada Pelo barulho Dos barbares Mas agora O único barulho Que eu ouço É do grito Das pessoas alucinadas E doentes Não me Eu não me Encontro Doente No silêncio Da madrugada Onde eu ouço Apenas os gritos De horror Pessoas Inquisíveis Entram Na minha cela Porque isso aqui Não é um quarto E conversam Comigo Contam histórias E eu fico Dando risadas Com eles Por isso Que não me tiram Daqui Colocam Me imolente Na condição De uma pessoa Doente Por favor Socorra Me Alguns dias Depois Ela recebe A resposta Minha querida Menina Catinha Segui As suas Indicações Fui ao cemitério E lá Encontrei O seu novo Conversei Com ele E os bons Espíritos O ajudaram Não se preocupe Porque o que tu tens Eu também tenho E não é Nenhuma doença É senão Uma faculdade Da aluno Quando saires Da educa E você vai sair Porque a razão Da tua espada Já foi ajudada Então em breve Você sairá Daí Venha para Minha casa E eu lhe ensinarei E lhe direi Tudo o que está acontecendo Termina aí A história ocorre No ano De 1907 Ou seja Já existia O livro Dos mentos Então Dessa pequena História Eu fiquei pensando Bom Para alguém Que quer se redimir De tantos suicídios Que uma obra dele Causou Ele não ia poder Escrever Qualquer coisa Teria que ter pesquisado Na base Muito sólida Não é apenas Uma história Sobre mediunidade De dor E obsessão Não Então Algumas lições Que eu tirei Para apresentar Para vocês Como anotei Espírita Ela é perfeita Em tudo Que ela apresenta Para nós Ele apaga O seu coração Neutostóico Pedia a Deus Que me desse Uma chance De reparar O erro Que eu cometi E ele me deriva Então A primeira lição Que nós tiramos É a lição Da mocidade Emmanuel No livro Caminho Verdade e Vida Vem dizer Que essa fase Da existência terrestre É a que apresenta O maior número De necessidades No capítulo Da direção O que nós vemos Nessa história É uma pessoa Mais experiente Mais velha Dando uma direção Alguém que está Completamente Perdida É a amiga mais velha Estendendo a mão Falando Eu vou guiar Os meus passos E Emmanuel Ainda vem dizer O seguinte Que espera-se Muito Da mocidade Mas qual o valor Que os mais experientes Plantaram Nos mais jovens Nós sabemos E agora Eu concluo Como nós Nos mais velhos Porque a última vez Que eu estive aqui Eu era muito jovem Eu tinha 39 anos E 11 meses Hoje Já tenho 40 anos E 3 meses Então nós Os mais velhos Temos um dever Uma responsabilidade Com aqueles que são Mais jovens Principalmente Em torno Da paciência Vão narrar Alguns fatos Do evangelho De Jesus E peço Para que todos Aqui Façam um exercício Se coloquem No lugar De Jesus Qual seria A posição De vocês Em relação Aos apóstolos Para mim Os apóstolos Eram vocês Mais evoluídos Da terra Depois De Jesus Eles foram escolhidos A ter Pelo Cristo Mas quando eu li A obra Boa Nova Outras obras De Humberto de Campos Do Espírito Amélia Rodrigues Eu vi que os apóstolos Não eram tão perfeitos Assim Como eu imaginava Pelo contrário Eles cometiam Muitos erros E tinham Questionamentos Banais Então imaginemos Nós somos Jesus Viemos na terra Para mudar A face do globo E nós encontramos Os dois apóstolos Irmãos Brigando Para ver Quem iria sentar Do lado esquerdo Ou direito De Jesus No reino dos céus Não sei nem se tem lugar Para sentar No reino dos céus De tanta coisa Que eles têm Para fazer E Jesus vai E oferece Uma boa palavra Dizendo Dizendo Ensinando Acalmando Os corações Outra vez O João O apóstolo Mais novo Começou a Dizer Que ele Por ser o mais novo Ia abraçar o mundo E Simão Nozelote O apóstolo Mais velho Não ia poder Fazer nada Porque ele era O mais velho E não ia poder Contribuir com nada Ele falou Tanto Mas falou Tanto Que Simão Nozelote Foi falar com Jesus Olha Senhor O Senhor O que eu estou fazendo aqui Eu João Tem razão Eu sou o mais velho Eu não posso Contribuir muito Além Jesus Tendo Que dá Uma lição Por questões Que nós Achamos Ser banais Mas eles Não eram Os doze Seres Mais Igual Delitos No planeta Eram aqueles Que O mundo Utilizaria Como exemplo De progresso E tem Uma passagem Que meu pai Deu atenção Que essa Se eu fosse Jesus Eu abandonaria Trocaria Substituiria O apóstolo No Velho Testamento Por diversas Vezes Nós vemos A passagem Que vem Um raio Do céu E pulverizou Um lugar Um povo Uma pessoa Por três Ou quatro Vezes Cerca de mil Anos Antes de Jesus Elias É percebido Por um general E cinquenta Soldados E ele Faz uma Prece E cai Do céu Um raio E dizima O general E os cinquenta Soldados Certa Febre Jesus Os apóstolos Estavam saindo Da Judéia Em direção A Jerusalém E eles Iam passar Pela Samaria Samaria Vinha brigando Politicamente Questões políticas Religiosas Como ainda acontece Hoje Em todos os lugares E não estavam Aceitando as pessoas Que iam em direção A Jerusalém E Já estava De noite Jesus E os apóstolos Já estavam Na região Da Samaria Indo a Jerusalém E Jesus Fala João Vai até aquela Pousada E vê Se eles Querem Nos receber João Foi lá E eles disseram Não Vocês tem cara Que estão indo Para Jerusalém Nós não vamos Recebê-lo aqui João Voltou Muito bravo Olhou Para Jesus E disse Senhor Quer que eu peça Para Deus Jogar um trovão Naquela Pousada E por isso Eles são conhecidos Conhecidos João Como filho Do trovão Essa passagem É a verdade Não é brincadeira Então o que que é? É a nociedade Do João É aquela Querer agir Sem pensar Estava diante Do governador Do banheiro A pessoa Que veio trazer A palavra Amor Apresentar O perdão E ele tinha Que ficar ouvindo Alguém Perguntar Que é que eu peço Para cair Um raio Em algum lugar Então Jesus Deu o maior Exemplo Para nós Que foi a paciência Somente a sua Vinda para cá Coroou a humanidade Com os lições Que levaram Pela precariedade Isso São apenas Três anos De lições Do ano Trinta Ao seu ano Trinta e três Então qual é o valor Que nós estamos deixando Com os mais jovens Os apóstolos Como eu disse Não éramos mais perfeitos Éramos mais necessários Porque depois que Jesus Retornou Ao reino dos céus Eles se transformaram De uma maneira Que tornaram-se Verdadeiros exemplos Para nós Então essa foi a primeira Lição que eu tirei Os mais velhos Auxiliando os mais novos E vimos que o Emmanuel Trata isso como um dever Dos mais experientes A segunda parte A segunda lição que eu tirei É o nome do próprio capítulo Obsessão Obsessão é o capítulo Número 23 De um livro Dos médicos E Allan Kardec Separa a obsessão Em três partes Obsessão simples Obsessão por fascinação E obsessão Por subjugação A obsessão simples É quando o espírito Quer obsedear alguém E ele não tem medo De se mostrar Quero fazer o mal Realmente para você E eu não preciso Ficar me escondendo Ah, mas eu não sou médio Não vejo Não ouço Muito bem Então por que eu só tenho Pensamentos estranhos Quando estou muito cansado Ou quando estou muito irritado Por que me vem algo Que eu vivi há 15 anos Atrás Eu tenho vontade De reviver aquilo Que o coração até dispara De ódio Por que que vem Uma lembrança dessa É o início De uma obsessão simples Onde o obsediado Sabe Ou tem condições De saber Que está percebendo Uma má influência Então cabe a nós Percebermos Mas por que Eu estou pensando nisso Por que que esse fato Que ocorreu há 20 anos Está me martirizando Desse jeito E por que que só vem Quando estou cansado Nervoso Ou na hora de dormir É quando o amém Meia noite Orar com os obsessores Então Muito cuidado As pessoas dizem Não Se a gente pensar Por que que eu estou Com essa memória Já é algo errado Então Vamos substituir Nessa memória Com uma memória Mais positiva Uma memória mais alegre Ou será que nós estamos Alimentando As ideias Que os obsessores Estão jogando Na nossa mente Uma obsessão simples Ela pode evoluir Muito rapidamente Com uma obsessão Com uma fascinação Que é quando o espírito Convence o obsidiado Que ele está certo de tudo E todas as outras pessoas Estão erradas Então ele não dá ouvido Simplesmente a ninguém No caso da história Acredito que a menina Katjeni Estava sofrendo Uma obsessão Com uma fascinação Mas é por maldade? Não Por desconhecimento Do noivo Que estava em choque Também Nós temos que lembrar Sempre A morte Só tira o nosso corpo O estado mental Continua o mesmo A menina Estava desesperada Encarnada O homem O noivo Estava desesperado Desencarnado E essa alimentação E essa alimentação Fez com que a menina Se desesperasse Aí Nós vemos O quão importante Coisas ruins Só apresentavam Só apresentavam notícias Necessitadas E as pessoas Não complicadas As suas vidas A obsessão E as suas vidas Ter mais Ter dinheiro Ter beleza Ter que se mostrar Não Ser Ser um bom exemplo Ser uma boa pessoa Eu amo notícia Então Temos um dever Com as gerações mais novas Um dever Mas A vida é muito boa Porque quando cometemos Esses enganos Somos jovens ainda E na idade adulta Talvez Nós possamos nos separar Ou Quando formos mais velhos ainda Não vamos esperar Desencarnar Para depois Vir sofrer Nenhumamente Então A fascinação Ela já nos cega Completamente Para uma ajuda Que alguém Queira nos dar Então Se alguém Que nos ama muito Dizer Olha Algo aí Não está bem Ao invés De nós Falarmos Ah Você está Viajando Ou você Só sabe me criticar Não vamos ouvir Na revista Espírita De 1860 O Espírito Herastro Vem dizer Não entendo Os médiums Que ficam Melindrados Quando alguém Questiona A mensagem Que recebeu Não foi o médium Que escreveu Foi o Espírito Então é o Espírito Quem deve ficar Melindrado ou não Não o médium A mensagem Foi através Do médium Não foi O médium Então eu me recordei De uma história De Chico Xavier Que quem me contou Foi o senhor Nestor Mazotti Quando eu estive Lá em Brasília Fazendo uma pesquisa Para um documentário Trabalhava Com documentários Antigamente E ele me contou Que um dia Chico recebeu E a resposta Eu confesso Que na época Não entendi Chico disse assim Eu retornei A sua carta Alta de Souza Ela pediu desculpas E disse Que irá melhorar Na próxima Esse é um Espírito bom Porque se há um Espírito Que deseja A nossa fascinação Vai fazer com que nós Ficássemos Fiquemos bravos Levosos Mas não é nossa Essa mensagem É do Espírito Vamos deixar isso Para o Espírito Então Então Quando nós vamos Ler uma obra Mediúnica É saber questionar Mas não é questionar Ah não gostei Acho que isso está errado Porque hoje em dia As pessoas preferem Acreditar em teorias Do que em fatos E é por isso Que as pessoas Estão ficando Cada vez Mais multibriadas Fatos são fatos O livro dos médiuns É um tratado de fato Tudo que está aqui Aconteceu E foi registrado Então Quando nós seguimos Esse pensamento Nós vemos Quão estável Foi Allan Kardec Por ele ter Nos mostrado Essa parte Da vacinação E evoluindo Torna-se Uma subjugação Que é quando O Espírito Toma conta Até do sistema Nervoso Do médium E aí faz o médium Se jogar no chão Faz o médium Ficar recebendo Cartas Em bares Oferecendo Seus serviços Por todos os lados Nós vemos Nós vemos aí Temos postos De São Paulo Ou nos centros Da cidade As pessoas gritando Falando alto Então São muitas vezes Pessoas sofrendo Uma obsessão Por subjugação Que é o que nós tiramos Dessa história Também E a terceira lição Que eu tiro É a interferência Dos Espíritos Em nossas vidas Na pergunta 4, 5, 9 No livro dos Espíritos Nós vemos Interferem os Espíritos Em nossos pensamentos E atos A resposta Mais do que supondas Apondo que Somos nós Temos guiamos Então Eu fiquei pensando Assim Olha Para que Uma coisa legal Porque os Espíritos Não tomam As decisões Por nós Na vida Nós sempre Teremos A Ou B Os Espíritos Vão se aproximar De nós Depois De nossas escolhas Senão Seria muito fácil Botar a culpa No Espírito Quando nos tornamos Espíritas Eu tinha em torno De 6 anos E meu irmão 9 E minha mãe Perguntou Para o meu irmão Mas Por que Você nos fez Assim de casa Ah Não estou muito bem não Acho que eu estou Com um Espírito Obsessor aqui Não está me deixando Muito bem Então Na época Das Havaianas Voadoras Era uma santa Doutrina Sabia doutrinar Muito bem As Havaianas Então ela Falava Chama um Espírito Aqui que eu vou dar Um jeitinho Mas eu falo isso A gente dá uma risada Só que os Espíritas Fazem igual Ah Estou com uma dor De cabeça Ah É um obsessor Tadinho dos obsessores Já estão errando Em obsedear E agora Vão levar Poupa Por uma coisa Que eles Nem fizeram Então Uma coisa De cada vez Ou que dizer Dos médios Que falam Não estou muito bem É mediunidade Eu acho muito legal Como as pessoas Conseguem identificar Nunca ouvi dizer Em nenhuma obra De André Luiz Ou Nenhuma de André Kardec Que os médios De um farol De capitão São médio Para que outros Médios Consigam enxergar Então Se eu estou Com uma dor De cabeça Ah Estou vendo Dois obsessores Um amor De medo Só dois No fundo de hoje Depois De abrir o facebook Já sai por um Três ou quatro Ainda mais Se for um post Sobre o print Né Pode não deixar o like Mas internamente Quise escrever Um texto novo Né É a ansiedade Do dia a dia Hoje Nem a voz Das pessoas Nós Que conhecemos mais Na minha época E agora Eu posso falar assim Para ligar Para minha tia Em Minas A gente descia Até Uma loja Da Pelesp A telefonista Tinha que ligar E jogava Numa capir Para falar Com os Porelhão Hoje Manda um áudio No whatsapp De mais de um minuto Aperta a velocidade Duas vezes Para ouvir Metade do tempo Então Hoje em dia Todo mundo Fala rápido As pessoas No futuro Vão sofrer Dia vazia Porque tem Quinze segundos Para passar um recado Pela internet Tem mais dez Para falar Na outra rede Oito Para falar Na outra rede Vão falar Tão rápida Que vão sofrer Lá frente Não sabem Nem organizar Mais O pensamento E nessa Os espíritos Aproveitam A inovigilância Do noivo De tal maneira Que nós vimos Como o noivo Interferiu Na vida Da menina Mas Nós também Interferimos Na vida Dos desencarnados Toda noite Algum tempo Eu leio Para minha filha Mais velha Em livrinhos E ela E ela escolheu O livro Violetas Na gelena Que eu sinceramente Li na década De 90 E Ai Eu cresci Com o nosso lar Com o nosso Achei um livro Não dei muita atenção Com o livro Mas lembro Para ela Me chamou a atenção Uma menina Que desencarna Ela desencarna bem Não sei como dá Para desencarnar bem Mas desperta legal No plano espiritual Mas o problema dela É a família A família Estava tão desesperada Que a menina Nar Que o nome O desespero Brotava de dentro dela Ela não podia Silenciar As vozes De desespero Da família Que ficou Então Os espíritos Tiveram que Destobrar a família Dar uma lição A eles E a família Depois de um tempo Melhorou Ao invés De dar guarida Ou desespero Deu guarida Ao pedido Como se o espírito Fosse Os filhos santos Lá na porta Da esperança Começou a fazer Pedido A uma menina Desencarnada Há menos de um ano E faz Uma Chama a nossa atenção E a gente ora Por alguém Que desencarnou Durante um mês E depois Olha Você não pode me ajudar Aqui Não como Muito bem Encontrei um médico Que falou Que estou com dois Obsessores Mas estou com dor De cabeça Estou com aquilo Estou com aquilo Então a gente Começa a pedir Para a pessoa Que desencarnou E a gente Não sabe nem Se a pessoa Tem condição De ajudar Ou de trabalhar Isso vai frustrar Isso vai frustrar o espírito A ponto Dessa menina Dizer que ela Era arrastada Para a casa dela Então Então como nós A literatura De fazer uma fofoca De trazer uma fofoca De trazer uma notícia De só falar Coisa desagradável De beber De fumar Usar droga De só pensar Em sexo O que eu posso Modificar? E a gente pode Um contínuo por vez Tudo Fica muito difícil Mas um contínuo por vez A gente lembra A gente lembra A dinâmica história Ele teve que esperar Ele pediu muito a Deus Ele teve que esperar Um médium Um médium Que fosse confiável Um médium Que tivesse Uma existência Na Rússia Para que ele pudesse Expressar o melhor Principalmente A parte da descrição E um médium Que fosse fiel E quando nós falamos De médium Lembremos Dessa médium Ivone Tamaral Pereira Onde ela deixou Uma entrevista Perguntavam para ela Mas Dona Ivone O que você acha Das pessoas Que não querem ser médium Como se desse Para escolher Que fosse um botãozinho Que tem medo De ser obsediado Que a gente acha Que todo médium Tem que sofrer E ela diz Olha A mediunidade É responsável Pelo meu Não sofrimento A mediunidade É responsável Pelos meus momentos De maior felicidade Na vida E ela diz Hoje eu não tenho Mais a mediunidade Tal E ela cita As mediunidades Que ela não tem Porque eu já estou Muito velha Então já Não tenho mais Essa faculdade Como ela fala Com delicadeza E com fidelidade A Allan Kardec E aos receitos De Jesus Uma mulher simples Deixou Doze obras E as suas obras Mais surpreendentes São aquelas Que ela escreveu De próprio Sobre a vida dela Sobre as experiências Dela As obras Que os espíritos Escreveram Retratam as vidas Anteriores dela Ela se esposa Ao mínimo De uma maneira Que quase ninguém fez Para apenas dizer Ela veio com o corpo Para purificar O seu espírito Enquanto toda Sua família espiritual Já havia progredido E ela ainda não Não vamos esperar Mais duas ou três Encarnações Para encarnarmos Sozinhos Sem os nossos Amores Da vida Com bem mais Vamos aprender Como que temos E vamos colocar Em prática Um pouquinho por dia Lembrando De outro história Fazendo a nossa ação Nosso pedido a Deus Mas estando pronto Para quando o trabalho surgir Muito obrigado Mestre Amado Mais uma vez Que buscamos Senhor Através da prece Te loucamos Que possamos Valorizar A vida Tão importante Quando reencarnamos Senhor Jesus Que a existência Que a existência Possa ser Para nós Uma existência Sem dificuldades Maiores Mas rogando Que se as tivermos Possamos Superá-las Com a dignidade De um bom cristão Neste instante Senhor Onde tantos Perdem A oportunidade De viver Nós te rogamos Por eles E principalmente Que eles possam Ser amparados Através do auxílio espiritual E te rogamos E te rogamos Para que nós Possamos Valorizarmos A vida Cada vez mais Para que tenhamos A oportunidade De sermos úteis Todos os dias Para aquele Que mais Que mais necessita Que nós Senhor e Mestre Te agradecemos Estes minutos De tranquilidade De paz E te rogamos Mais uma vez Ser conosco Hoje Agora e sempre E te rogamos